N абсолютно muito com um hanchei Leandro Pereira me mandou um real e um centavo Sobre uma mar E eu sou isso Põe lá Você toma um papinho aqui Quem mandou uma mar E dois centavos. Sobrenomar, eu sou o Dom Nício. Ih, que porra é essa, velho? Carona, hein? Tem carona, carona? Eu tô com um na carona já, Tonho. Mas a gente vai... Entra na rádio aí. A gente vai ficar ali fora até umas duas horas da manhã, tá ligado? Ali naquela saída? Ali na cidade. Oi? Saída? Sem palma? É, na saída. Ele tá marcando aqui aquele dia lá. Deixa eu dar uma bicuda pra cair. Não, eu não tava naquele dia, eu vi. Naquele dia que a gente invadiu aqui, mamada. Bora. Aí, escolhe uma moita aí, Tonho. Ou fica atrás de um caminhão. Uma moita. Pode. Pode ficar ali no vácuo também, dentro de uma moita ali. O pessoal daqui tá lá na outra rua de cima. Se tiver troca... Porra, porra é que a gente vai ficar aqui, mano? Eu não sei onde que fica. Não tem como me ver aqui, tá ligado, velho? Olha, tem um... Ah, meu amigo, vou caguentar onde eles estão, não. Tá ruim do tanque aqui, ó, assim. É, que eu vou ficar de carona lá pra aquele lado esquerdo, ó. Vai ficar muito aberto. Tem que eu subo aqui desse lado do tanque, ó. Ele tava de faixa ou não? Tá de bicicleta. Ih, ó. Tá pulando atrás dele. Agora sim, doidão. É, Henrique. Agora ela tá vaga massa. Faz de bicicleta. Ele droppou, ele droppou. Droppou. Droppou, hein. Droppou, não vai lá. Tô ouvindo mais moto, tá, mano? Eu acho que vai vir mais cara. Eu acho que é da massa. Eu vou ver a cara, o que eu vou fazer? Ele droppou por aqui. Ele entrou em casa. Olha a moto do cara aqui. Não, mas se ele entrar em casa, a moto dele ficou. Já rasga essa moto aí, já. Entrar a moto dele? Pode por nosso pneu, não pode estourar, mano. Mas... Já que a moto dele parou. Vixe, mano. Eu ia entrar as casas aí. Agora onde foi? Aqui, ó. Nossa, ele tava no meio da moita. Eu sabia que tava aqui. Que arrombado, cara. Eu não tava querendo... Onde que cara tava, velho? Foi de chegar mais cara, tá ligado? Eu não sei que eu vou pecar, né? Eu não sei que eu vim, mano. Rapaziada, vamos pegar os veículos aí. Vamos adiantar o aeroporto agora. Aeroporto? É, vamos ao aeroporto. Antônio. Demorou, então eu vou adiantar. É, nós vai dar uma farmada lá, tá ligado? Mas aí, aproveitar o do T2X pra pegar uma espécie de arma. Pra fazer mais munição. Pessoal aí também sem munição. Demorou. Tem um cara aqui de bike, moleque. Dá um fortalecimento dele aqui. É o Tonhão. Tonhão, meu querido? Como que tá a jaca, Tonhão? Eu tô aqui, cara. De bikezona. Ó, passa a pele e entra um negócio ali. Manobras. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Tonhão, vai jogar o Brasileirão hoje Você que tem 10 jogos em 10 partidas Eu vou jogar, cara, eu vou jogar Hoje tem, hoje tem Aí, isso aqui vende? Outro lado também Não, isso aqui vende? Também não Vende whisky? Whisky Royal Salud Garrafa de porcelana Tem pra 30 aqui, né Todo final de semana Ah, eu posso comprar a peça E depois transformar em aço também Não obrigatoriamente Mas, tipo assim, deve ter desvantagem, né? Disso aí, né? Qual que é a meta, será, mano? Eu não sei qual que é a meta Tipo assim, quanto que eu tenho que fazer Pro clã lá, de aço? E aço nós já tem aqui Qualquer coisa Já foi a meta Pô, eu tava querendo vender a arma, cara Até agora eu não consegui vender uma, velho Vou vender lá Fiquei 36 Vamos ver se eu consigo vender pra alguém lá, velho O cara vai vir com a marreta ali Eles ficam estourando o bagulho ali Com a marreta Fica dando coin Que dá pra vender lá na Black, tá ligado? É Daí, a hora que nós puxar Vai virar a área vermelha aqui Aí qualquer um pode vir aqui dentro Sim, sim Daí vai virar PVP Tipo, os caras vão ficar entrando Tentando dominar daí aqui dentro Aham Mas tem que segurar aí aqui dentro Mas vem zumbi também pra cá? Vem, vem Aqui dá tira, o zumbi entra também Correr lá Esquece o life Acho que eu tenho uma bike aqui atrás É, então Você vai querer ir neles lá? Não, nós vamos Só vamos Tem que esperar o moleque O moleque vai vir aí Demorou, demorou A gente tá aqui no life, então A gente tá a pé aqui Manda, eu tô indo aí no Ghost Demorou Manda, eu tô indo aí no Ghost Caralho Os manos não põem nada Ligeiro, hein Demais, mano Quer ir aonde? Não, não sei Não, é Vamos esperar os caras aí Só que vão invadir ali Não, parece que não Ah, os caras vão estar Em cima de prédios Caralho, né Certeza Bora Cola aqui, cola aqui Cola aqui, cola aqui Puximove D-H-I Carro Bora entrar, bora entrar É, então não volte aí da Da mansão Sim Tô indo aí Bora, hein Aqui Mano, eu tô sentindo que vai dar bom isso aqui Na moral, velho E sente isso também, velho Queima em cima Vou tentar pegar posse Oito, eu não sei, colete mesmo Tá fora Tá fora Sei lá, doidão O cara tomou tiro na cabeça e não morreu, velho Oito carro dentro da casa Carro dentro da casa? Ah, do Michael Muito carro lá Com os três Nossa Vamos descer aqui Vamos descer aqui Matei rolando um aqui Tô entrando aí, tô entrando Vou dar uma limpa aqui Do lado de fora Peguei um coxinha, peguei Como é que rouba mesmo? Que eu esqueci Não tem nada, porra Não tem nada aqui não Nada, tem nada Ó, merda ali Vamos chegar por trás dele agora Não tem coisa aqui Vai, pode pegar aí Pode pegar aí Caralho Você vê quem entra e coisar eles Tem um cara aqui em cima Tem um mole esse aqui Tentei muito tiro nele Ele também me acertou Cadê a bandagem? Cadê a bandagem? Caralho Como é que eu não consegui matar esse cara? Caralho Puta que pariu Jogar na granada lá em cima Puta porra Que esgrama, doidão Tô jogando granada lá Fih Ó, na outra granada Tô tendo a granada Nossa, vai morrer, doidão Vai, vai Vou ter que ir lá agora Nossa, tem um colado aqui Tudo legal Caralho, tá muito ruim pra entrar ali Pai vai Que foi aqui Que foi aqui Que foi aqui Tem no coxinha, tem no coxinha, cuidado Mas é muita vantagem aquela mansão, cara Como que alguém vai perder aquela mansão ali? Não tem como Os caras ficam marcando todas as portas da escada, cara Como é que isso sobe? Tchau, tchau 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 Tchau